Olá, que bom ter você aqui no canal para mais uma historinha. E a historinha de hoje se chama Como Eu Me Sinto Quando Estou Triste, um livro escrito por Cornélia Maldis Pelman e ilustração de Katie Paxson da editora Todo Livro. E esse livro está disponível para compra na nossa loja virtual. E a historinha começa assim. Às vezes fico triste. Fico triste quando alguém não quer me deixar brincar. Ou quando realmente quero contar alguma coisa e ninguém me escuta. Quando outra pessoa está triste, fico triste também. Fico triste quando quero estar perto de alguém. Mas ele não está lá. Quando alguma coisa ruim acontece, fico triste. Quando não posso ter alguma coisa que realmente quero. Ou quando perco alguma coisa especial, fico triste. Quando alguém está zangado comigo, fico triste. E fico triste quando me machuco. Tristeza é um sentimento sombrio e que aborrece. Nada parece divertido quando estou triste. Não gosto de estar triste. Quero que a tristeza vá embora. Mas às vezes todos ficam triste. Quando me sinto triste, há maneiras de me sentir melhor. Eu posso contar para alguém que estou triste. Está bem, dizem eles e sentam perto de mim. É bom ficar perto de alguém quando estou triste. Quando estou triste, posso mostrar isso e posso chorar. Depois de algum tempo, paro de chorar. Mas ainda posso querer falar sobre o que me deixou triste. Logo em seguida, começo a me sentir melhor. Quero ir ao parque e brincar no balanço. Quero fazer alguma coisa. E brinco com meus amigos. O sentimento de tristeza vai embora e me sinto bem novamente. Quando fico triste, sei que isso vai passar. E fim. Palma para a historinha. Palma para a historinha. Que ela é uma gracinha. E agora chegou sua hora de participar aqui do canal. Curta e compartilhe o vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais. E se quiser entrar em contato, o e-mail está aqui na tela. Até a próxima historinha. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL